Era uma vez uma linda princesa, mas havia um terrível feitiço sobre ela que só poderia ser quebrado pelo primeiro beijo do amor. Ela foi trancafiada num castelo, guardada por um terrível dragão que cuspia fogo. Muitos bravos cavaleiros tentaram libertá-la dessa horrível prisão, mas ninguém conseguiu. Ela esperou sob a guarda do dragão, no quarto mais alto da torre mais alta, por seu verdadeiro amor e pelo primeiro beijo de seu verdadeiro amor. Como se isso fosse acontecer. Que monte de... E aí 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 O que é isso? Eu acho que ele está lá dentro. Muito bem. Para trás dele! Pô, espera aí. Sabe o que essa coisa pode fazer com você? É. Ele moia os teus ossos para pôr no pão. Tá bom. Na verdade, isso faria um gigante. Os ogros são muito piores. Eles costuram uma roupa com a sua pele, comem o seu fígado, espremem bem os seus olhos. É mais gostoso na torrada. Para trás! Para trás! Deita! Para trás! Estou avisando! Essa é a parte que vocês saem correndo. E fiquem longe! Procuram-se criaturas de recompensa. Muito bem, Stapirio!